Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui na Arquitetura Digital, juntamente com o grupo dfprojetos.com.br Galera, vamos dar continuidade aqui no nosso projeto, agora nós vamos colocar aqui, dar uma cara para o nosso projeto, dar uma humanizada no nosso projeto Colocar aqui uns carros, algumas árvores, para ele já tomar só uma cara, mas basicamente o que a gente queria fazer, que era a moega em si, nós fizemos Beleza? Moega não, desculpa, a armazenagem de grão aqui, nós fizemos, ficou bem bacana, bem resolvido aqui o nosso projeto Beleza? Sendo assim, vamos lá, bom, se você quer ter acesso a esse template, link da descrição, você que já comprou o curso já está tendo acesso Muito importante que vocês saibam disso, e é isso aí galera, vamos dar continuidade aqui ao que a gente estava continuando fazendo aqui, beleza? Bom, vamos no nosso pavimento térreo, e aqui eu já vejo um erro, está vendo que minha rua e meu terreno não aparecem? Muito simples galera, vamos lá para a vista 3D, tá? Vamos dar um clique no terreno aqui, está vendo? E vamos pedir para editar, ele não está aparecendo porque ele está 2 cm abaixo, lembra que a gente colocou aqui, ó Vamos de novo aqui, bom, é porque eu descobri o erro e mudei, mas o seu vai estar 2 cm abaixo aqui, tá? Então você só vai selecionar aqui tudo, só selecionar, seleciona tudo e digita 0, beleza? Digitou 0, clica fora e dá um ok, né? Aliás, seleciona tudo, vem aqui, digita 0, aperta Enter, tá? E aí você clica fora, maravilha? Dá um ok, volta lá no seu pavimento térreo, ele ainda não vai estar aparecendo Vem na lâmpada aqui, ó, dá um clique nesse quadrado externo que é o seu terreno Clica com direito, tá? E aí você vem aqui, ó, exibir na vista, categoria, tá? Sai aqui da ferramenta, pronto, está aparecendo aqui o caminho Só que eu não quero que esse terreno fique saindo muito fora aqui, ó Vamos dar um clique nele, edita a ferramenta E aí, ó, pego o ponto e arrasto aqui para o limite da minha parede Faço a mesma coisa desse lado e faço a mesma coisa desse lado e deste lado, beleza? E aí venho aqui modificar aqui, ó, e dou um ok Maravilha? Se eu olhar no meu 3D, ó, ó lá, ficou tudo certinho dentro do terreno, beleza? Maravilha! Volto para o meu térreo E aí, aqui eu estou vendo que uma das minhas vistas, ela ficou aparecendo aqui, ó Eu não quero, vamos arrastar ela para cá, ó Clica, arrasta, seleciona, joga para trás aqui, ó, tá bom? As outras já estão ok, ó Inclusive eu posso até jogar um pouco mais para o meio aqui E um pouco mais para cá, ó, tá? Isso aqui também eu vou arrastar e clicar para cá E essa também eu vou arrastar e clicar para cá E aí, ó, eu olhando minhas elevações, elas vão estar assim Essa aqui, ó, eu posso deletar, vamos dar um ok E aqui eu posso deletar, vamos dar um ok, beleza? E aqui vamos dar um ZA E aí eu vou ter, ó, a minha vista toda já olhando aqui para o meu projeto Vamos dar aqui um alto e aqui eu posso até colocar um realista Não, vamos colocar realista, não vai ficar muito pesado Vamos colocar um cores consistente mesmo Que aí, ó, você vai ver que o projeto já vai estar ok Claro que ele está aqui com a elevação grande, né? E aí, ó, se eu olhar a vista norte, é a mesma coisa, tá vendo? Ó, perfeito Tá, ó Vou só colocar cores aqui para vocês verem como está, ó Beleza Vamos clicar aqui Vamos dar um... Colocar uma corzinha aqui, ó Maravilha E já ficou interessante Essa parte de baixo a gente sabe que é a moega, né? E aí nós vamos também aqui Vamos colocar cores E aí ele vai ficar desta forma, beleza? Bom, aqui eu já tenho uma famíliazinha de caminhão aqui, né? Que aí eu já vou colocar aqui no meu terreno Vamos aqui em componente Meu caminhão já está até selecionado aqui pronto Para trabalhar E vamos colocá-lo aqui dentro, né? Ó, colocar aqui dentro do meu projeto Vamos afastar ele um pouco para cá, ó Beleza, ó Segue aí o modelinho Inclusive eu acho que eu vou até diminuir ele Que eu vou meditar a família E vamos... Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Vamos clicar Ah, eles criaram ele de uma forma que eu não consigo editá-lo Vamos tentar excluir camada aqui Não vai pedir para excluir muitas camadas Uma pena Queria editar esse... Tudo bem Vamos fechar ele aqui Não precisa mexer em nada Beleza? Maravilha Vamos olhar lá no 3D Ó, ele está aqui, né? Nosso caminhãozinho Só que aqui eu estou vendo que ele está, ó Ah, tá Vou até mostrar para vocês aqui Para a gente já resolver esse problema, ó Vamos afastar ele aqui um pouco para trás E aí se a gente olhar lá no 3D Olha lá o que está acontecendo, ó Está cortando aqui na minha parede Ou seja, ele é muito alto Tudo bem Vamos editar a parede, né? Clica aqui, ó No meu fechamento Editar perfil Vamos olhar de frente aqui, ó Frontal, tá? E vamos afastar Clicando na linha aqui, ó A gente afasta um pouco para cima Vamos dar um OK Agora eu vou pegar lá na parede de trás, lá, ó Editar Vamos aqui, ó Ferramenta de alinhar Vamos alinhar ela aqui embaixo Clica fora porque alinhou errado Ó, na parte de baixo Parte de cima OK Pronto Aí eu tenho espaço para o meu caminhão passar Dentro da minha casinha aqui, né? Do meu projeto Vamos aqui na minha família Que eu tenho uma família de carros aqui Caminhões, né? Vamos pegar uma picape vermelha dessa aqui E vamos jogar lá no nosso projeto Vamos arrastar com ela para cá Vamos aguardar ela carregar aqui, né? A nossa família de picape E vamos Nosso pavimento térreo E aí eu vou dar um ZA no teclado aqui Para ele dar o zoom É... Vamos aqui na arquitetura Componentes Né? E aí eu vou Apertar espaço E ele vai girar para mim Eu vou pôr essa picape mais ou menos aqui Tá? Vou pegar um Caminhãozinho aqui Cadê? Esse aqui, ó Vamos pegar ele aqui Só vou pegar ele aqui Arrastar, ó Soltar aqui Beleza? Que aí eu vou pôr Ele Aqui Maravilha Aqui no meu template Eu já tenho Algumas famílias De árvores É... Prontas para uso, né? Então eu vou pegar aqui, ó Vamos pegar essa daqui de 12 metros Vamos colocar duas de 12 metros aqui E aqui eu vou colocar uma de 7 metros E vamos colocar Tá vendo como é mais fácil Quando você tem um template já configurado Vamos colocar aqui algumas pequenas aqui Vamos colocar aqui Eu vou colocar aqui algumas árvores Que não... Sabemos que não é muito aconselhável Colocar as árvores próximas Muito próximas dos cilos Porque a árvore tem raiz, né? E o que a raiz faz quando ela cresce? É... Ela destrói o cilo Exatamente, tá? Mas aí a gente pode trazer aqui algumas árvorezinhas Para decorar o nosso projeto Aí você pode fazer um sistema de arborismo aí Para o seu projeto Enfim Você pode fazer do jeito que você achar melhor Beleza? Então nós vamos pegar aqui E vamos colocar as árvores No nosso desenho Porque... Porque nós queremos Beleza? Vamos lá Sempre gosto de fazer essa parte Porque fica bem legal nos renders, né? Isso é bem interessante Vamos colocar isso aqui para cá Vamos colocar para cá Aqui eu vou deletar isso aqui, né? Porque apareceu Vamos dar uma olhada aqui no meu projeto No 3D Ele vai demorar um pouco para carregar agora Porque ele, obviamente, ficou um pouco mais pesado, né? E aí... E também ele está no realista, né? Por isso E aí eu tenho o meu projeto Arborizado aqui Vamos dar um CTRL S Né? Maravilha Vamos fechar aqui E segue o meu desenho Vamos voltar ali para o renderizado aqui Do realista para ver Como é que ele ficou Ficou, né? Ficou bem legal Vamos dar uma melhoradinha aqui Nesse... Nessa parte de... De... Do arredor aqui Vamos colocar uma... Uma paredezinha De... Vamos pôr aqui 0.5 Né? De 50 centímetros Vamos segurar ela aqui, ó E aí... Ele não reconhece a linha Essa linha ele não reconhece? Não, não reconhece Então vamos manualmente mesmo, tá? Vou até aqui, ó Vamos vir aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Para ver se vai dar certo Vamos começar por aqui, ó Vamos arrastar E colar para cá, ó Aqui também vou fazer a mesma coisa Beleza? Aqui eu vou ter que pegar Uma ferramenta de parede aqui Então vamos pegar aqui E vamos... Eu estou colocando fora Porque depois eu vou tentar Só alinhar, tá? Fica mais... Mais simples A gente não fica se matando Tanto Bom, vamos jogar ele até aqui Estou colocando fora mesmo, tá, galera? Vamos ver se eu consigo alinhar Nossa, ele não reconhece Que beleza, né? Mas tudo bem Então vamos manualmente aqui E aí Nós colocamos Essa paredezinha aqui Só para dar um eixozinho Para o meu projeto, tá? Vamos pegar aqui E vamos clicar e arrastar, tá, galera? Não tem segredo, não Clique e arrasta Clique e arrasta Esse aqui eu vou trazer para cá Essas paredes que estão em volta Eu vou clicar Segurando o Ctrl Para selecionar todas, tá? E aí eu vou colocar elas 2.5 também Só para ter uma alturazinha aqui Legal Então nós vamos nesse aqui também Vamos ajustar aqui Vamos ajustar para cá E aí, galera Claro que Se o seu computador aguentar Óbvio que você pode humanizar Isso aqui muito mais, né? Porque a humanização Ela pesa Porque as famílias humanizadas Que tem mais detalhes aí Para o seu projeto e tal Elas são pesadas, né? E aí gera o problema de quê? De armazenamento ali De tanto conteúdo Dentro do arquivo só, né? Isso aí acaba Dando travamento em algum programa E tal, né? Isso aí É complicado Bom, vamos também colocar a parede Aqui na parte interna do projeto Já vou colocar aqui, ó De uma forma que fique Já em cima da linha, né? Porque eu achei que eu ia conseguir alinhar E alinhando Eu acho mais fácil Mas o programa Não quis Muito me ajudar nesse sentido, né? Bom Aqui eu vou Trazer ele para cá E vamos lá E vamos morrer Com ele aqui Vamos ajustar essa linha Aqui Né? E aí segue o meu desenho Beleza? Vamos olhar lá no 3D Eu deixei realista de novo, né? Para variar E aí, ó Tá vendo que eu já vou melhorando um pouco E deixando um pouco mais humanizado Deixa eu tirar aqui o realista Para ele parar de pesar E aí, ó Tá vendo? Ele vai pegando até uma cara mais bacana No meu projeto, né? Já vai ficando mais interessante Vamos dar só uma olhada Numa coisa aqui Vamos ver se eu consigo já tirar Um primeiro render aqui Deixa eu dar um ZA no teclado, tá? Depois um CTRL S Para salvar tudo isso que eu fiz agora Tá bom? E aí eu vou tirar aqui uma foto Ó Vamos clicar aqui Câmera Vamos pegar esse aqui Mais ou menos dessa região Tá? Vou afastar um pouco Vamos aumentar aqui Vamos aumentar para cá Aumentar mais aqui Beleza? Vamos dar um ZA Vou digitar R duas vezes no teclado Vamos deixar aqui como média Só para a gente ter uma ideia Tá? E vamos renderizar Vamos aguardar e vamos ver Como que vai passar essa imagem Como eu estou gravando aqui E fazendo várias coisas Junto, né? Gravando o vídeo Falando É... Bom, enfim Ele vai ficar mais pesado, né? Vai ficar bem mais pesado Do que o normal E aí vamos aguardar o render Enquanto isso Obviamente Você que está aqui no canal Até agora, né? Já se tiver afim Desse template para você Vai no link da descrição Que acredito que vai ser Bem útil para você Esse template Do nosso... Do nosso silo Olha que bacana, galera Já ficou bem interessante, né? E aí a gente pode vir Deixa eu colocar aqui Uma renderização um pouco melhor Que aí a gente já pode, né? Dar como finalizado aqui O projeto E vamos tirando algumas fotos aí Para fazer capa Entre outras coisas Beleza, galera? É isso aí Vamos aguardar esse render aqui Tá bom? Vamos lá Como eu disse, né? O computador fica bem pesado Porque, obviamente A gente quer imagens boas, né? E aí, ó Tá ficando bem legal Bem interessante Eu gostei, pelo menos, né? Vamos aguardar ele terminar aqui Para a gente ver a qualidade Que ficou Mas é isso aí, ó Com bastante detalhe, né? Cada vinco Cada pedaço Bem legal Gostei disso aqui, cara Gostei mesmo Olha lá Ficou bem legal O nosso projeto Beleza Vamos fechar aqui Porque eu não quero Tirar esse render Deixa eu puxar uma outra foto De uma outra região aqui, galera Deixa eu pegar aqui Essa picapezinha E trazer ela para cá Vamos lá Beleza E vamos, então, tirar uma foto Mais próximo do silo aqui, ó Jogando ele aqui Vamos dar uma olhada Olha lá Caminhoneta Ali do lado O silo aqui Ah, essa foto vai ficar legal, hein? Vamos dar um ZA Vamos por cores aqui Eu vou clicar Ctrl S aqui Para salvar, né? Vamos dar render E vamos pedir um render médio Só para a gente ter uma ideia Que a gente pode ir trabalhando O nosso projeto No futuro Né? Vamos lá Vamos aguardar aqui Eu acredito que é um projeto Que vai ficar bem interessante, galera Aliás, já está ficando, né? Já ficou Isso é bem legal Vamos aguardar agora Ele renderizar Eu vou aguardar junto com vocês, tá? Não vou sair Não vou acelerar Porque se der algum erro Eu quero que dê junto com vocês Para vocês entenderem Olha lá, galera Bem interessante, né? Dá para melhorar muito Essa imagem ainda, tá, pessoal? Obviamente que não é a ideia Do curso aqui Ficar trabalhando o render Mas Ficou show de bola Show de bola Os nossos silos Os nossos desenhos Entre outras coisas Beleza, galera? Bom, pessoal Por enquanto é isso aqui Nesse curso, tá? Criamos o silo Obviamente que você vai criar O silo do jeito que você quiser Aí no seu Revit Da forma que você achar melhor Mas o nosso Está pronto aqui, tá? Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse conteúdo aqui no canal Se você quiser mais conteúdo Como esse Comentem Se você estiver no curso Também comenta E se você quiser mais Algum conteúdo relacionado A esse Agro Entre outras coisas Nós fazemos bastante Então Nós podemos ajudar vocês aí Com o projeto de vocês Beleza? Vou ficando por aqui Agradeço a todos Um abraço Valeu Falou Até mais Peace Tchau 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 Obrigado.